Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para a sua vida. E essa reprogramação mental tem especificamente o objetivo de fazer você acreditar que o dinheiro, talvez o milagre financeiro que você espera pode vir de várias fontes e não apenas da que você imagina e espera. Bom, eu tenho certeza absoluta que essa reprogramação irá te auxiliar de verdade com esse objetivo. Agora, se você deseja uma mudança de mentalidade completa e destravar sua mente para o dinheiro de forma simples, rápida e praticamente automática, eu te convido a conhecer a nossa solução completa. O link está aqui na descrição do vídeo. Agora, vamos começar. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas fontes. Existem provisões limitadas e elas vêm até mim de infinitas funhas. Existem provisões limitadas e elas vêm até mim de infinitas funhas. Existem provisões limitadas e elas vêm até mim de infinitas funhas. Existem provisões limitadas e elas vêm até mim de infinitas funhas. Existem provisões limitadas e elas vêm até mim de infinitas funhas. Existem provisões limitadas e elas vêm até mim de infinitas funhas. Existem provisões limitadas e elas vêm até mim de infinitas funhas. Existem provisões limitadas e elas vêm até mim de infinitas funhas. Existem provisões limitadas e elas vêm até mim de infinitas funhas. Existem provisões limitadas e elas vêm até mim de infinitas funhas. Existem provisões limitadas e elas vêm até mim de infinitas funhas. Existem provisões limitadas e elas vêm até mim de infinitas funhas. Existem provisões limitadas e elas vêm até mim de infinitas funhas. Existem provisões limitadas e elas vêm até mim de infinitas funhas. Existem provisões limitadas e elas vêm até mim de infinitas funhas. Existem provisões limitadas e elas vêm até mim de infinitas funhas. Existem provisões limitadas e elas vêm até mim de infinitas funhas. Existem provisões limitadas e elas vêm até mim de infinitas funhas. Existem provisões limitadas e elas vêm até mim de infinitas funhas. Existem provisões limitadas e elas vêm até mim de infinitas funhas. Existem provisões limitadas e elas vêm até mim de infinitas funhas. Existem provisões limitadas e elas vêm até mim de infinitas funhas. Existem provisões limitadas e elas vêm até mim de infinitas funhas. Existem provisões limitadas e elas vêm até mim de infinitas funhas. Existem provisões limitadas e elas vêm até mim de infinitas funhas. Existem provisões limitadas e elas vêm até mim de infinitas funhas. Existem provisões limitadas e elas vêm até mim de infinitas funhas. Existem provisões limitadas e elas vêm até mim de infinitas funhas. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas coisas. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas coisas. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas coisas. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas coisas. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas coisas. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas coisas. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas coisas. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas coisas. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas coisas. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas coisas. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas coisas. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas coisas. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas coisas. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas coisas. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas coisas. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas coisas. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas coisas. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas coisas. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas coisas. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas coisas. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas coisas. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas coisas. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas coisas. Existem provisões ilimitadas e elas vêm até mim de infinitas coisas.